Ligue, o piloto automático. A gente está indo para Cuiabá, o aeroporto lá de Cuiabá, que é bem conhecido, o pessoal sempre está falando aí e tal, nas redes e tudo mais. Eu estou aqui a bordo do Cessna Rodão, Cessna Rodão é foda, com esses pneus aí, esses neumáticos, justamente aí, off-road, é o mais conhecido como Bus Aviation, que o pessoal usa lá no Canadá para fazer aqueles pousos, na América do Norte em geral, para fazer pousos em lugares épicos e tudo mais. E olha, esse aeroporto é aí do Richard Sinners, ele é muito top, é muito lindo, olha a qualidade aí realmente fantástica, deu para ver aí mais ou menos. Por exemplo, é um aeroporto aqui, Tangará da Serra, pequenininho, né, vou girar aqui para vocês verem, né, nem dei uma explorada geral aqui, mas olha, é bem simples, tá pessoal, e bem bacana, vai ser bem gostoso do nosso voo, olha, temos aqui o céu limpo, tá, eu coloquei aqui hoje o nosso avião aqui com esse teto solar aqui, tá, o nosso 152, ele é totalmente customizado, vou colocar aqui minhas GoPros também, deixa eu botar aqui, tá, eu não vou demorar muito aqui na parada, temos aqui uma caixa de pizza, olha a caixa de pizza aí, vai uma pizza, é, a gente está fazendo aí um churrasco, né, e vou fazer uma obra lá, ali perto das, ali do aeroporto de Cuiabá, então a gente está levando aí uma panela, a cerveja, tem ali combustível extra, tá, aí o equipamento, tem até ali, a radiozinha, olha lá o serrote, vou fazer uns reparos, o avião está cheio, chitor de ceia de presente ali, tudo certinho, é, vamos ver aqui, o trim na posição correta, o avião está todo desligado, eu estou com o meu, eu liguei até, cara, para poder voar, o multi-switch panel, tá, para a gente ver aqui, ó, aqui o problema é que ele já liga tudo, né, isso, vamos ligar aqui, vai checar a voltagem, beleza, veio aqui a parte de combustível, dá para chegar lá e sobra, tá ok, beleza, tá, o que eu vou fazer aqui, eu vou empurrar a minha mistura, isso, vou ligar o meu nav lights, beacon lights, vou fazer tudo simples, tá, pessoal, para a gente não perder muito tempo, isso, e, né, vamos dizer que eu já tenho aí, né, permissão para acionar aqui no meu primer, isso, beleza, show de bola, faltou tirar as cintinhas aqui, mas isso a gente tira aqui rápido, cintas e cálcio, né, proteção ali, né, static elements, o meu peso aqui, tá, pessoal, 93, 93, tá certinho, 32 quilos de bagagem aí, né, 720 quilos aí, cerninha vai bombando, tá, não tem PA, não tem nada, tá, pessoal, é só, realmente, para a gente poder aí voar bust hoje, né, voar B raiz, tá, beleza, aqui está tudo certo, é, já vi aqui as informações de texto de tempo aqui no Active Sky, tá, a gente vai decolar aqui, pegar a proa 1.45, tá, sintonizar o VOS, já está sintonizado aqui, de 113, decimal 70, é, e vamos até lá, tá ok, são 9h50, horário local, isso, e vamos aqui girar, né, gritar aqui livre, livre acionamento, beleza, show de bola, aqui, vamos lá, dar um pouquinho de motor aqui, é, um pouquinho aqui e tal, vamos lá, start, olha aí, beleza, show de bola, pessoal, deixa eu colocar aqui, para não ficar alto para vocês, deixa eu chegar meu runner aqui, me acomodar na cadeira, beleza, vou tirar aqui o grave também, né, que ele tem aqui um controle aí de ruído, vamos dizer assim, esse microfone, isso, dá uma conferida aqui nos pedais, isso, ó, é a primeira vez aí que eu estou fazendo um voo para o canal com pedal, freio, ó, freios aí funcionais, beleza, vamos ver aqui o runner, né, funcionando direitinho, e cai cabra, beleza, deixa eu ver aqui na asa, o aileron, isso, tá, tudo certinho, e aqui do outro lado, né, eu não sei se tem câmera, mas tem, ah, tem sim, beleza, todas as áreas aí, superfícies móveis estão controladas, eu estou com o Active Sky ligado, eu vou ligar aqui na 722, para pegar o altívio, 1, 0, 1, 8, né, beleza, tá ok, só que tá, né, então aqui o baixa renda vai me dar, 1, 0, 0, 7, perdão, 3, 0, 0, 3, então aqui, ó, 3, 0, 3, vamos botar aqui, é, 3, 0, 0, 3, mais ou menos aqui, tá ok, pessoal, beleza, show de bola, vamos lá, vamos acelerar, nossa máquina, vamos ligar aqui, ah, cadê, 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 é, bicolete já foi, vou botar aqui o lens light logo, não tem problema, isso, e soltar o parking brake, tá, beleza, show de bola, reduzir, isso, pegar uma distânciazinha, para vir mais centralizado, né, isso, temos que fazer o alinhamento da bússola aqui, tá, no Cessna da Nader, você pode girar ou apertar esse botão aqui, tá, ok, isso, vamos indo, ventos calmos, isso, vamos fazer um táxi aqui, direto para a pista, então o que que acontece, pessoal, o alcance do VOR de Cuiabá, ele não, ele não chega até aqui, tá, ele tá limitado, ok, e então a gente vai voar na Pro 1, no 4, 5, justamente para, é, até chegar ao sinal, tá, eu vou, vou dar uma cortada durante o cruzeiro, porque são quase duas horas de voo, é, então quer dizer, eu não vou com o motor a full, né, para a gente poder aí realmente, né, deixar no esquema, deixa eu ver aqui, esse painel tem strobo lights, strobo lights on, isso, show de bola, olha como é, como é mais fácil, né, você poder controlar, né, o avião com o Hunter, o grande Ronald, um grande abraço, olha, eu queria mandar também um grande abraço para o amigo Caco, né, o Cássio, o Cássio já é um amigo meu aí, de muito tempo, vou dar um grauzinho de flap aqui, só para dar uma relaxada, é, é, há muito tempo conheço o Cássio, e ele que me falou do Neidran, tá, ele virou aí, tá pilotando agora na vida real, muito bacana, motivado aí pelo nosso canal, pelos nossos vídeos, é, que bom, cara, que bom, que bom, tamo junto, Cássio, vamos lá, dar uma corrida, acelerando de leve, mantendo o eixo da pista, isso aí, manete cheia, olha lá, 50, all green, beleza, vamos puxando, bem suave, tranquilo, isso, mantendo a pro aqui da pista, ventinho aqui, vai parecer que estava puxando, mas, enfim, bem, o Céssio ainda é baixas velocidades, tá, pessoal, 60 nós aí, né, tem um pouquinho de turbulência que eu tô sentindo, né, aqui eu tô voando com o Tabajara Colors, tá, pessoal, é, o Tabajara Colors e ActiveSky, né, e o Xperialisk Pro, é, esse avião, ele tem o profile dele próprio, tá, olha, flaps up, isso, vamos, 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 cabrar um pouco mais aqui, isso, mantendo a subida, vamos já fazer uma curva para 1,4,5, aí, o desafio é do piloto, sem piloto automático, é muito mais gostoso, vai ser piloto automático, né, isso, a gente vai conseguir, vai poder observar, aqui, justamente, a entrada do VOR, aqui, já tá, já fiz aqui a correção, tá certo aqui, não, não tá certo, não, peraí, que agora que eu vi que não tá certo, deixa eu, deixa eu trimar a aeronave aqui um pouco, isso, show de bola, é, deixa eu trazer aqui mais próximo, isso, 1,4,5 aqui, né, tentar manter aqui, fazer duas coisas ao mesmo tempo é meio difícil, né, olha, 1,4,5, beleza, agora sim, agora tá filé, aí, deixa eu voltar aqui para 1,4,5, né, só um pouquinho que a gente deixou, tá vendo, só para regular ali, é, a gente vai a 4.000 pés, tá, pessoal, 4.000 pés, olha, é interessante poder mostrar aqui para vocês, é, que interessante é essa área aqui, olha só, a gente tem um abismo aqui, um precipício, né, quando a gente sai do Tangará da Serra, aqui, olha só, olha só que bacana ali, ó, tá vendo, é, deixa eu botar aqui pelo lado de fora, não, não, é uma montanha aqui, a gente está em cima de uma montanha e depois aqui, ó, justamente a, a elevação, né, olha que doideira, deixa eu trazer para cá de novo, vou subir com vocês a 4.000 pés, aí a gente vai, é, voar aqui direto, sem cortes, até, é, interceptar ali o VOR, tá, de Cuiabá, e depois eu vou aqui, trimar a aeronave, para que ela voe aí, certinho, né, a gente, ó, eu deixo o manche, né, a gente tem o, a turbulência aí, justamente pelo, gerada, pelo arrasto da hélice, né, desse lance de curvar para a esquerda, tá, ok, é normal nos aviões, no X-Plane é um pouco exagerado, tá, e a dica que eu dou, é, você setar um trim, né, que mesmo que não exista, né, no rudder, a gente pode, a gente pode fazer uso dele nos aviões, né, é, é, é um negócio meio estranho, né, o avião não tem rudder no trim e você seta, como assim, deixa eu botar o óculos só aqui, tá, tá, panique a parada, é, exatamente, é, não dá para explicar muito bem, mas olha, eu vou aqui começar a setar, ó, ó, tô setando o trim, aqui, ó, agora ele tá girando para a direita, ó, pronto, deu um toquezinho, pronto, o avião tá trimado praticamente na proa, a gente precisa fazer pequenas correções de deriva, isso é muito comum, né, ou seja, do de rumo, né, melhor dizendo, de deriva não, de rumo, tá, deixa eu trazer aqui para 1,145, olha, 3,500 praticamente aí, isso, já tá bom aqui, e vamos deixar subindo, avião muito dócil, tá, pessoal, de se pilotar, muito tranquilo, olha, ó, simulando essa dando mole, olha lá, olha lá, ó, é, o cara tá dando mole, né, eita, porra, é, quando a gente voa gravando, né, é uma coisa interessante, né, que, né, eu, pelo menos, eu fico meio nervoso para gravar, não sei, né, parece uma coisa meio tonta, mas eu fico muito nervoso na hora de gravar, aí eu quero fazer sempre o melhor e a gente acaba aí atropelando algumas coisas, por mais que eu tenha lido o checklist aqui, que tá impresso, né, ninguém merece, né, enfim, 4.000 pés, ó, pegamos aqui, né, ó, VOR de Cuiabá, olha lá que legal, tá ok, normalmente ele tá empurrando aqui, deixa eu botar ele para o outro lado, 4.000 pés, vou reduzir aqui, tá, a minha potência, o avião vai pegar velocidade, vai novamente acelerar aqui, botar como, tá vendo, conforme ele vai ganhando velocidade, é normal isso, tá, é isso aqui, deixa eu pôr aqui, olha lá, tá ganhando novamente, o ideal do cruzeiro é 2.300, creio eu, né, nessa aeronave, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu reduzir um pouquinho mais, olha, eu tô com o trim todo, ah lá, no máximo, tá vendo, o avião continua subindo, tá, então, quer dizer, é, é, você reduz da potência do motor, tá, essa é a grande, é o grande lance, tá ok, beleza, tá fazendo aqui, já estamos aí, particularmente, né, vai ter pequenas variações, deixa eu reduzir um pouquinho mais, para a gente descer um pouco mais, olha aí, o mancha garra, né, o Proflight O, que é uma beleza, vou ver se eu consigo deixar ele mais assim, é bem interessante esse mapa aqui, temos 15 minutos de voo, tá, pessoal, praticamente, né, que a gente está aqui, mostra a nossa trajetória, é um atalho nada mais, para o, justamente, do X-Plan, vamos lá, vamos acelerar um pouquinho mais, eu vou tirar um pouco a minha mistura, tá, pessoal, isso aí, 4.000, sem piloto automático, nivelado, é, particularmente aí, tudo certinho, mesmo com turbulência, né, o avião está se portando muito bem, é, não estou tocando no trim, não estou tocando em nada, vou abrir aqui, a entrada de ventilação da cabine, tá ok, o mouse, ele está uma titica nesse X-Plane, olha só, tá vendo, ele não mostra, às vezes cursou, olha lá, tem cursou aqui, olha, o zoom travou, o zoom travou, olha, estou tentando clicar aqui, agora foi, está uma merda, o mouse, o X-Plane 11, cara, que isso, cara, os caras cagaram, nessa última versão, está louco, é, então aqui, olha, cadê o, o negócio aqui, para poder ver o mouse, não tem, agora aqui tem, agora não tem, está muito ruim, está muito ruim, já reclamei, já escrevi uns, uns 10 e-mails lá, para laminar, para consertarem isso, cara, desde o beta 5, bem pessoal, o que eu vou fazer, eu vou deixar aí, o avião voando, vou trazer em dois momentos, da viagem, porque temos montanha, no meio do caminho, a gente vai passar bem perto delas, né, com uma altitude, né, de segurança bem tranquila, e é isso aí, vamos que vamos, é pessoal, o bom disso tudo, é poder voar, né, aqui vendo, controlando os instrumentos, e acompanhar, o show do Pink Tones, tá, o Pink Tones, é um cover, do Pink Floyd, na minha opinião, muito melhor, que é o próprio Pink Floyd, vai entender, né, como o cara pode ser melhor, que o original, né, não dá para entender, né, mas enfim, eu particularmente, gosto muito, esse é o Opera, tá, eu posso aqui, controlar o volume, tá, posso aqui passar vários momentos, né, ou seja, da música, né, do show, dos porne, né, entendeu, é bem legal, é, é muito interessante, é, é uma mão na roda, né, e ó, o avião está aqui, mudando aqui a pro, deixou trazer de volta, tem que sempre fazer micro ajustes, né, no autopilot é assim, né, sem autopilot é assim, tá, é, aqui, só mostrar para vocês, que eu não mostrei, a gente tem, deixa eu fechar aqui, a gente tem essa aba aqui, que a gente consegue controlar, o quanto de memória RAM, e o quanto de CPU, né, a gente está fazendo Opera gastar, e vocês veem, que mesmo com isso aqui, bem baixinho, ele consegue controlar, o X-Play não perde FPS, né, e quem não viu o meu último vídeo do Opera, por favor, vê aí, tá, se eu voltar para o voo, né, que é meio fora, né, deixar de uma assim, é, mas está lá, graças a Deus, está tudo certinho, tá, pessoal, vou fazer as correções, e o legal disso tudo, é que você pode redimensionar a janela ainda, tá, é, e justamente fazer o que quiser, tá, isso é importante falar também, né, posicionar onde ela quer, e daí vai, e aí pessoal, olha, estamos chegando no lugar aqui, que é muito top, engraçado, Active Sky, ele consegue transmitir, nessa fidelidade, né, dos ventos aqui, uma área bem turbulenta, tá, é um dos pontos, que eu queria mostrar aqui, para vocês, com a sensação, eu estou ouvindo aqui, um solo incrível, é bem bacana, e olha só, que bonito, essa área aqui, tá, deixa eu trazer aqui, Shift 4, olha aí, que interessante, não estou bom no portofoto não, tá pessoal, só para o Regional BR mesmo, olha aí, está vendo, passando 4 mil pés aqui, média aí, de 100, de 90, sem nós aí, de True Air Speed, tá, estou fazendo sempre correções, aqui na proa, porque o vento, querendo ou querendo, ele tira da proa, tá, compensando sempre aqui também, o VOR ali, enfim, daqui a pouco, estamos chegando lá. Pessoal, na proa de Cuiabá, olha aí, dá para ver aqui, deixa eu diminuir aqui, o meu show, peraí, muita calma nessa hora, que eu fiquei até, empolgado aqui, bem, a gente vai fazer uma aproximação, visual para a pista, visual para a pista, a pista, 16, se não me falo a memória, deixa eu abrir aqui, cadê, vamos aqui no, nesse carinha aqui, rapidinho, VaptVupt, cadê, isso, tá, tá aqui, então vamos ver aqui, Runways, 17, pista 17, tá pessoal, a gente vai fazer aí, já vi aqui, vamos seguir esse rio, e vamos sair praticamente, de frente, a gente está aqui, beirando o rio também, deixa eu mostrar para vocês, estamos beirando o rio aqui, aí obviamente, já vou fazer uma curva, para a minha esquerda, para me aproximar, melhor, aí já vou começar a minha descida também, tá bom, vamos fechar isso aqui, minimiza, deixa aqui eu fechar o meu ópera também, vem aqui, dá um pausa, mão na roda agora, vamos ali, se aproximar daquele rio, ok, vou sintonizar aqui, meu nave 1, 1 no 61, aproximação meio visual, meio estranha, o cara está botando o nave 1 ali, tem muito a ver o cu com as calças, botar algum tipo de lubrificante depois, entre cabrar e picar, ele gruda, no eixo, a qualidade, sai até aqui, enfim, a gente já sabe, muito bem, vamos lá aqui, acrescentando, vou manter 2.100, praticamente 1.500 pés, acima do aeródromo, olha, 1 no 61, vamos começar aqui a virar, beleza, não é a proa certa, mas ele vai nos dar mais ou menos o visual ali com o aeroporto, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui no Avitab, olha lá como é que a gente está chegando, estamos vindo logo direto para o 1 no 61, que é mais fácil né pessoal, tá, beleza, fechando aqui, ô porra, vem para cá meu filho, cai não, volta aqui para o 1 no 61, o táxi aqui, tá pessoal, eu vou tentar parar um pouquinho mais lá na frente, é por causa que a gente tem que sair no Ataxiway e depois voltar, porque eu vou parar, eu vou parar no pátio de aviação geral ali, perto do hangar da Asta, e daí vai tá, eu vou muito aqui em Cuiabá tá pessoal, eu gosto de voar nessa área aqui, eu gosto de voar norte, eu gosto de voar centro-oeste, eu gosto de voar, né, um pouco fora do habitual, e claro, sul, já voei horrores né, olha aqui, reduzindo né, vamos lá para o vase, né, para a rampa certa, essas rampas na Express são meio doidas né, vocês sabem né, indo ao aeroporto aí cara, então desce um pouco mais meu filho, isso, é, vem para cá meu filho, vamos lá, mantendo 60 aqui, é pessoal, eu tô seguindo minha rampa aqui visual, porque né, já sabe né, senão, eu bato nessas árvores aí né, e não é o interessante, um para cá, um para cá, um para trás, pedal, pedal, pedal é uma mão na roda né, que você consegue realmente dirigir melhor o avião, só essas facilidades do Yoko da Saitek é uma merda, ó, ó, ah moleque, muito bom, muito bom, lindo cenário, olha só pessoal, cenário de primeira hein, do nosso amigo, Ray Shirts, eu não sei se é assim que fala o nome dele não tá, grandes cenaristas no Brasil, olha, eu vou lhe falar a verdade, tirar o chapéu para todo mundo, é, vamos sair na próxima, tá aqui, isso aí aqui, deixa eu já dar uma segurada no freio aqui, básica, é, é engraçado freiar com o pedal, é, no avião, é mais, é mais, é mais natural, sei lá, é estranho, ó, testar ver se os pedal estão funcionando bem, isso, vamos saindo aqui, deixa eu desligar meu podcast agora, para não fazer vergonha, né, que isso, né, simulantes, peidando na farova nível 1000, vamos lá, então pessoal, aqui eu estou saindo aqui justamente, para, por ali, né, e eu acho que aqui já tem a entrada, deixa eu parar aqui rapidinho, para poder checar, é, deixa eu dar um parking break aqui, papit vupt, a gente dá uma checada na carta do aeroporto, as lights off, strobo lights, cadê os strobo lights, off, perfeito, deixa eu abrir aqui o meu avitab, e nós estamos pousados, beleza, show de bola, fechamos essa cartinha, vamos aqui em back, airport, airport info, take, minimums, e daí vai a porra toda, beleza, vamos ver aqui, temos aqui, vamos direto na C, e pela F, beleza, show de bola, então demorou, já é, formou, é nóis, caralho, flap zap, isso, parking break aqui, off, vamos lá, vamos lá para o menino, vamos botar aqui o carb hit aqui, eu acho que já pode ligar, eu não tenho até dúvida com relação a isso, isso, tá, taxiando devagar e sempre, neidromod, vale a pena comprar, eu acho que vale, comprar um avião para ter o neidrom, né, eu acho que vale muito a pena, cara, isso é sacanagem, particularmente, deixa eu botar aqui para vocês poderem ver, o taxi aqui mais ou menos, que eu estou fazendo, tá, eu acho que vale muito a pena mesmo, tá, é um senhor mod, principalmente para quem está estudando, tá, é, o pessoal aí pode ficar, na moral, praticar, bem mesmo, tá, olha, vamos aqui, deixa eu dar um freiozinho aqui, isso, fazer a curvinha, parar mais ali no fundo, parar ali no Guará, beleza, show de bola, meu professor de instrução, ele falou que o mais difícil para todo mundo, que está começando na aviação, é o controle do rudder, né, é engraçado, né, como é que pode, né, vai ser uma coisa tão simples, mas minha esposa, por exemplo, aqui, ela não consegue taxar com o rudder, né, com os pedais, é bem interessante, né, vai entender, bem, vamos por por aqui mesmo, aí, ó, beleza, bem, deixa eu ir desligando aqui as coisas, vamos lá, off, mistura pobre aqui, beleza, o cabin air aqui eu vou colocar para dentro, show de bola, beacon lights off, nav lights off, parking brake set, para cá parking brake, não usou não, pô, vou guardar aqui minhas paradas, abri as portas aqui para começar a descarregar o bagulho, e pessoal, é mais ou menos isso, né, a cerveja já chegou intacta, então tá bom, né, e aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí bastante, né, ainda faltou um cacetão ali para poder andar para frente, mas não importa, chegamos bem aí, firme e forte, espero aí que vocês tenham curtido, e olha, recomendo, tá, um aviãozinho que vale a pena ter, né, em todos os quesitos, tá, isso eu posso te garantir, tá bom pessoal, vamos que vamos, é, até o próximo vídeo, hoje eu ainda vou pôr mais vídeo novo aí, e é isso, valeu, fui! Tchau,